No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18 Pagamentos, vencimentos, juros e correções. Com certeza essas são palavras bastante conhecidas de todos nós. Isso porque a nossa vida é acompanhada dessas ações. Estamos acostumados desde pequenos a pagar e receber. Mas e nas relações humanas, como pagamos pelo que recebemos? Bem, depende. Uma coisa é pagar pelo bem que nos é feito. Outra coisa é pagar pelo mal. Retribuir pelo bem parece mais simples diante da felicidade que vivemos. Mas pelo mal não é tarefa fácil. Diante dessa situação delicada, Deus nos diz através do apóstolo Paulo o seguinte. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Veja, com essa orientação, o Senhor Deus nos propõe a seguinte medida de pagamento. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E então, Deus nos convida a olhar para as mãos de Jesus e não para as nossas. Diante de algo que nos machucou, seja com palavras ou ações, se olharmos para as nossas mãos, ou seja, para o que podemos fazer, iremos pagar com juros e correções em razão do pecado que habita em nós. Por isso, Deus nos convida a olhar para as suas mãos, pregadas naquela cruz, de onde provém toda a misericórdia, toda a graça, paz e perdão. Sim, nesses momentos difíceis, é preciso manter os nossos olhos fixos em Jesus. É preciso reconhecer que somos pecadores, que também não somos perfeitos. E rogar pela ajuda de Deus em situações delicadas, para que Deus e sua paz guardem nosso coração e mente em Cristo Jesus. Assim, quando chegarem os vencimentos, podemos confiar que tudo está pago pela obra de Jesus Cristo. E então, repletos da paz que vem de Deus, podemos utilizá-la em nossa vida vencendo, pelo que Jesus fez na cruz, o mal com o bem. Oremos. Gracioso Deus, obrigado por nos levares a reconhecer os nossos pecados. Ajuda-nos a pagar e receber pagamentos com a paz do perdão concedido em Jesus. Amém.